Gente, aqui é a turma, tô gravando vídeo, é qual? O primeiro ano que fez o trabalho sobre o gato maluquinho, olha só! E lá está o Pablo, olha quanta coisa, gente! Olha, esse é o livro do gato maluquinho que eu escrevi, Pablo Moreno, que foi ilustrado pela Martina Schreier. Fizeram uma instalação aqui na escola, olha os povo, os desenhos das crianças, a galinha carijó que é a avó, o coelho que impressa o chapéu vermelho, e essas caixas aqui, profe? Essas caixas eu quis abordar um pouquinho a parte que ele conta histórias para o humano, então são caixas que tem desenhos de momentos que as crianças viveram em família, e eu quis passar a ideia de que as histórias, a vida, a gente constrói também, são que nem caixas que a gente vai montando. Então vai virando as caixas e vai contando a história, é um jeito também de contar qualquer história, né? Você pode botar muito bem, muito lindo essa sala do primeiro ano aqui na escola Santo Agostinho, uma escola do município de Passo Fundo, MF, na Vila Nenigrefe, gente, uma escola num bairro, numa vila. Olha que legal esses trabalhos aqui, ó. O avião, os personagens de todo tem ovelha, tem gato, e cada um deles criou a sua maneira, e adaptado, né, gente? Aqui uma coisa importante que a gente vê é que a família ajuda, mas a família não faz, isso é muito importante que a gente vê que eles mesmos confeccionaram o seu trabalho, o trabalho de criança mesmo, né?